Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou o eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Vem cá, me deixa te tocar Dormir na luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Deixa o ciúme pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Sim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu não sei Eu nunca amei assim Mas some utterly Eu nunca amei assim